Fala rotineiros, está começando mais um Rotineiro News e vamos para a notícia de hoje. Uma das jornalistas mais requisitadas da televisão, a Raquel Xerazade, está sendo duramente criticada e o seu nome está nos trend topics do Twitter. Tudo isso porque a jornalista teria supostamente defendido o âncora e jornalista William Wack. Em uma publicação, Xerazade disse o seguinte Um dos jornalistas mais brilhantes da TV brasileira foi o último alvo dos fundamentalistas da moral seletiva. Caiu na armadilha pérfida dos coleguinhas invejosos, esquerdistas, acéfalos e medíocre de todas as nuances. O hipocritamente correto venceu mais uma vez. Feriu de morte o brilhante Paulo Francis, atropelou o Boris Casoy, trapaceou o reinado Azevedo e agora condenou execração pública William Wack. E o jornalismo brasileiro fica a poucos passos de total acefalia. Hashtag sem Wack não dá. Ela foi duramente criticada na mesma hora e alguns internautas disseram Já que você está tanto defendendo ele, leva o jornalista para casa. Eu volto a qualquer hora e eu fui.